A LESC iniciou o repasse de 80 milhões de reais para o governo de Santa Catarina. Os recursos doados para o Poder Executivo serão aplicados em projetos de áreas como saúde e infraestrutura. A verba é resultado da economia gerada pela gestão e pelos deputados no controle das despesas do Legislativo. É o Parlamento atuando na prestação de serviço público e no atendimento das prioridades dos catarinenses. A LESC.